Salve, salve rapaziada de NMC Sai um som, Sanjoy Desculpa doutor Tá todo mundo pra me fazer o react Eu conheço o Sanjoy, então eu vou fazer o react É isso aí, fé em Deus, pô, segue o baile Como espreiteira no beat Sanjoy na voz Eu tava em casa e me ligou no Whatsapp Querendo ir pro Mandela A mãe dela me odeia, o pai que ela na cadeia E eu quero o coração dela O pai dela é chata, divulgada Enxabatado e não quer me ver com ela Desculpa doutor Eu não tenho culpa se ela desce a duas favelas Eu vi de longe que ela me ganhou no bonde Porque eu tava cheio de prata Não contou meu nome Briseu na minha Juliette no meu cabelo de Asta Cheia de tensão Pegou na minha mão Me levou pro corredor da casa Tomou no meu copo Fumou no meu baseado Ela agamando quebrada Toda sexta-feira me ligava no radinho Querendo sair comigo Onde você tá? Desculpa lindo, eu tô no corre Eu te retorno e mais tarde falo contigo Oh 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 Roubou meu coração Oh 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 Amor de cadeia ou prisão Oh 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 Favela sinistra Sua família me odeia O que eu posso fazer se eu sou cria Oh 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 E lá no baile me trombava com os amigos Queria a foto comigo Ela sabia que já tava apaixonada e comigo corre perigo Eu sou do morrão Ela é confusão Isso não é bom E você sabe Se o coroa descobre Eu tô atrás das grade Fala pra mim que tá suave Na madruga e ela gosta de aventura Amanheceu o dia Meu parceiro me ligou A vida tá lá na sua Oh 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 Roubou meu coração Ela é um 5-7 e eu que saiu como ladrão Oh 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 Favela sinistra Sua família me odeia O que eu posso fazer se eu sou cria Oh 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 Roubou meu coração Oh 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 O amor de cadeia ou prisão Oh 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 Favela sinistra Sua família me odeia O que eu posso fazer se eu sou cria Ferro Desculpa doutor Caralho Marulô Desculpa aí doutor tá ligado Eu sou favelado Eu sou negro Eu uso rastafai Entendeu? Mas eu tô comendo tua filha Não se preocupa não Tu quiser me levar preso Qualquer bagulha assim Foda-se irmão Eu sou cria tá ligado? Eu vou continuar comendo tua filha do mesmo jeito É isso aí Gastou Love o sangue de cria Love o sangue de favelado Gastou mano Máximo respeito Sanjui Ficou bravo? Máximo respeito Desculpa doutor Sanjui O som tá aí rapaziada Vejam lá Camisa do tanque O link vai ficar embaixo Quem quiser comprar Eu tenho Se você não tem Porém é teu Eu tenho É nó rapaziada Tamo junto Tei